Para quem tem mais de 15 anos e não conseguiu concluir o ensino fundamental, a chance de completar este ciclo está bem perto de quem deseja dar esse passo no aprendizado. Angelina Tomaz, aos 62 anos, está aprendendo a escrever as primeiras palavras. Ela conta que nunca foi à escola antes e agora está estudando com o incentivo do filho. Não, não gostei de criança, não. Não tive oportunidade, não. Porque meus pais, eu fui criado no interior, né? Aí só nós trabalhávamos na roça, sabe? Estou aprendendo, aos pouquinhos a gente vai aprendendo, né? Meu filho, ele incentiva muito para eu estudar. Um outro exemplo de vontade de aprender a ler e escrever é dado pela aposentada Iracida Silva, que devido à falta de oportunidades não teve como ir à escola quando criança. E agora, aos 70 anos, se orgulha de estar na sala de aula e já ter conseguido a escrever o próprio nome. Quando eu era jovem, eu não tive oportunidade. Porque minha mãe tinha muitos filhos, a gente morava no interior. Aí não deu oportunidade para ela, não tive oportunidade. Então, hoje eu quero estudar para ver se eu, pelo menos, comecei a estudar. Eu não sei se eu tenho meu nome, eu já faço meu nome. Para quem não sabia ler no alfabeto, então hoje eu considero já, não considero mais sino no alfabeto. Dona Iraci e Dona Angelina são dois bons exemplos de que nunca é tarde para estudar. E quem já passou dos 15 e não concluiu o ensino fundamental, pode voltar para a escola e recuperar o tempo perdido. A escola professora Tereza Donato de Araújo, localizada na Cidade Nova, oferece educação para jovens e adultos. A questão do retorno à escola é um momento muito importante para qualquer cidadão. Até mesmo por a questão do exercício da cidadania. Quando a pessoa não consegue ler, quando ele não consegue se alfabetizar, ou quando ele não consegue adentrar ao mundo letrado, isso gera uma dificuldade muito grande. Principalmente na vida social, na própria ascensão social desse cidadão. É através do estudo que nós, a classe menos empoderada, pode alcançar um objetivo melhor, amparar melhor a sua família e por fim exercer a sua cidadania. Diferente do ensino regular, no Centro de Educação para Jovens e Adultos, o estudo é personalizado. Os alunos são acompanhados individualmente, com conteúdos e disciplinas organizadas por módulo. E quem quer dar um novo passo na vida e busca concluir o ensino fundamental, basta procurar a unidade de ensino, localizada na Travesso Bar, na Cidade Nova, e fazer a matrícula. Procura o Centro de Educação de Jovens e Adultos Teresa Donati Araújo, manhã, tarde ou noite. Vem aqui, escolhe o horário que ele está disponível, traz a documentação, identidade, CPF, comprovante de residência, o documento histórico escolar e faz a matrícula. Nós matriculamos durante todo o ano.